Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ai, achando Hummm Mas é o melhor da comi Ó, o gelinho aqui Bonitemente Ó, isso aqui Ah, chegou na minha Andou nas minhas costas, louco De isso? Os cara dentro da casa Na minha casa Ui Eita Chegou a moleque Ai Caraca Que legal Batatinha Um Um, dois, três Vem, vem, vem Ixi, ele tá correndo Cadê? Acho que tá aí em cima Ai Ai Cadê? Espero que venha um lance Tão curto balas Ó, esquerda, esquerda Ai Ixi Eu nem tinha visto Que Esse aqui eu fico Relaxa Deixa eu jogar Caraca Tu ficou um peido, moleque Claro que não Ai Ai Caraca Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Vai nunca mais pra mim Vai nunca mais pra mim Eita Eita, não voltou Um pedaço de medo Eu tenho que pegar quatro cento Sua Eita, outro Ah 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 Tá desce Ah, não é, gente? Ah 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 Acho que ele cuzão pode trazer a fach aqui Que mesmo? Tadinho Por essa ele não esperava Quebra ele, quebra ele Pega Eu tava dando uma falada nele quando ele tava na moto Scarlier Caralho Tô quase voceando estrela 4 Vai botar na cara velha Vai botar na cara velha Ai Feito 1 Feito 2 Tadinho 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 Ano Tadinho Tadinho E aqui é o outro prédio. E agora é o outro prédio. E aí está a miséria. E aqui é o outro prédio, e aqui é o outro prédio, e aqui é o outro prédio. E aí está a miséria. 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 o que é isso que é isso que é isso que é isso não dá ele ficou ele ficou meu deus meu deus meu deus vem na mão hahaha vem na mão pegar um ai cara comigo aqui tem outro em cima tem você também e isso ai caliqueadas vem no tá atirando os cara da casa de nossa eu dei muito capa no cara ali quei da casa de madeira matei a casa casa de madeira agora tem braço boa quebrou ih fodeu pra mim boa ele teve 20% mas é um pô 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 p Ah, Domobini Ah, tu tá falando de medo? Ah, mentira! Perdi! Boa! Só não, tô na cara Boa Ah tá, pensei que você ia cair Cadê o lucho da amiga aqui? Porra Caralho, mano Tem amiga casa quebrada Tá avançando o gelo Nossa, eu falo... Tem um Tá no gelo de boa Só teve dois Tô trocando aqui Tô trocando aqui Tô trocando aqui Não, tá, Tosh Em cima do meu loot ele tá Onde que eu morri Pessoal foi responder a mensagem Entende? Que filha da... Tem cara... Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Verdade Deite o cara que ele ia passar no aqui Boa Tô rolando no outro que tava tirando Boa! Tá embaixo Eu vou marcar um Aqui um E tem outro ai, não apoie do acelerador ai Eu só quero ser Eu vou ser Muita experiência Já estou 2 dias que colecionou Que ficou nasceu das batidas Acabou nessa vida Que estava na bota, que estava no discípulo Que colou pela mega Hoje eu vou renovar, usar os kits de coleção Pega comigo Que isso? Mentiu de braudinho, nego Matou Seva, quando eu comecei a ser granada Ele ninguém parava Nem era um homem de granada Porra, tu me fala isso agora Porra, tu me fala isso agora Que isso Que isso? Que ele é bom, tipo A voz dele é muito boa Deita comigo Te deita um Deitar dois Na pedra Deitar dois Vamos embora Caralho, a minha vida puxou de novo. Tô falando, tá estranho? Vou ter que parar com isso. Olha o pezinho. Tem um ainda. Tem que deitar um. Eles nem sequer tem um botão na cara. Bugando o pixel, né? Deitar ele de novo faz a boa. Deitar um. Me amassou. É troca, pô. É troca. Não dá não, pô. É o melhor, pô. É o melhor. Mano que entendeu nada. Caralho, tadinho. Desceu sem querer, eu morro. Ah, caralho. Tem outro. Que tá aí, pô, querido. É o melhor. É o melhor dele. É o melhor dele. Caralho, caralho. Boa. Eu errei o tiro. De novo. De novo. Fica. Boa. Caralho, caralho. 218 mil, meu caralho. você especial é o o Não, eu não morro, sou imortal, vou tomar na cara, tomou, mas não foi suficiente porque né, eu não mato com... Cai isso, esse cara não tá morrendo com capa não é? Ai, eu não morro, não morro, não morro! Oi!